Já é uma coisa, se surpreenderam com a gente com o casamento, eu vou ter que perguntar disso agora, de filho, pra não ser surpreendido depois também. Com certeza, quando tiver, vocês serão. Porque a gente gosta de fazer uma surpresa, mas pra isso... Fica tranquilo que por enquanto não, que a galera realmente tem uma imaginação que cria coisa, né? Exatamente. Agora, a gente quer muito, a gente já falou isso várias vezes, é o nosso sonho, mas por agora não. E seramos os primeiros a contar como foi o casamento. Exatamente, é isso aí. Com certeza, saberão por nós. Mickey, Minnie, esses personagens lembram muito, eu não sei do André, mas da Larissa, eu sei que lembra muito, né? Eu não sei se é algo que você pensa também de levar sua prole, futuro ali. De levar o André, não sei se chegou a comer e viajar pro Disney com ela. Já, já fomos duas vezes. Já, já. Isso aí é a nossa grande paixão. Inclusive, ele consegue saber mais músicas do que eu. O que é impressionante, por isso, eu ensino as músicas e os filmes, e ela me ensina tudo do parque. Então, a gente troca até nisso também. Eu tô quase lá já uma cast member da Disney também. Pois é, a gente é sócia, né? Eu lembro que houve aquele problema com a casa que você tinha comprado, né? E Orlando já resolveu, você já comprou outra casa. Como é que ficou isso? É, tá tudo resolvido, né? Não, tá tudo certo. O importante é a gente poder ser feliz, se divertir aqui, ó. A gente tá podendo ter a oportunidade de trazer algo especial pras pessoas, né? Da Disney, vir pra cá. E patinação no Rio, André, a gente ama. A gente já foi um outro recém. Ah, eu amo. Adoraria, inclusive. Adoraria, adoraria. A gente veio pra se divertir, pra poder prestigiar onde tem Disney e a gente tá. E vocês chegaram já a conseguir, vocês foram pra lá já? Depois dessa confusão que ele falou, vocês chegaram a viajar já pra Disney? Já, não só pra Disney, mas pra outros lugares. Pra outros lugares também. A gente tem uma lista, inclusive, de destinos pra poder visitar. E a gente tá querendo dar check em todos, a partir de agora. Mas estamos trabalhando, né? Com certeza. A gente trabalha sempre. Eu tô no musical. Tá, tá. Agora a gente vai pra São Paulo. Depois voltamos pro Rio de Janeiro. E muito, muito, muitas coisas muito boas em breve. Lari, falando em trabalho, saiu que você tinha passado, rejeitado, não sei, uma novela, pra poder fazer outros projetos. Isso é verdade? Olha, a verdade é que vem sempre muitos trabalhos e eu, agora, sou muito seletiva. Então, o que eu gosto é a gente ter essa abertura de poder falar sobre os nossos trabalhos, o que a gente faz. Eu nunca fecho as portas. Estão sempre abertas, porque eu amo novela, assim como o Dan ama também. A gente é da dramaturgia, a gente gosta do cinema, a gente gosta do teatro. E acaba que, em determinados momentos, a gente é obrigada a escolher e optar por alguns caminhos. E eu tenho certeza que vai ser uma linda novela, uma brilhante novela. Agora foi divulgado que Maísa tava tão feliz por ela. É, eu vi que você ficou maravilhosa. Nossa amiga que a gente vibra tanto. E a gente tá muito, muito contente. Vai ser mais um super sucesso. E a gente tá trocando figurinha, porque é uma novela das seis. Uma pessoa que é super próxima a mim, que eu já trabalhei, que ele também já trabalhou. É, e novela de época. Tanto a Lari fez, quanto eu fiz a Guaramá. Então, a gente vai trocando. É, estamos muito felizes. Vai ser lindo. E, quem sabe, em breve uma nova novela, um novo filme. Tem filme vindo por aí pra estrear, que a gente já deixou pronto. É, e o filme pra fazer também. É, mas logo a galera vai saber. Muitas coisas, muitas coisas. Muitas coisas. Obrigada. 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 Obrigada.